Música Eu acho que o mínimo que cada um fizer vai ajudar muito, um quilo. Começamos pequenos, hoje estamos com 63 entidades que nós assistimos mensalmente, em torno de 8,5, 9 até 10 toneladas por mês de alimentos. Música Parei ali na casa e bati ali, aí veio uma senhora, vi que tinha uns armários, faz negócios e disse, olha, queria ler, aqui é do Novo Hamburgo, nós gostaríamos de fazer uma doação. A mulher começou a chorar e aí ela abriu os armários, havia dois negócios de alimentos, dois. Ela disse, eu não sei quem mandou vocês aí, mas vocês chegaram na hora certa. Música E aí galera, a gente queria convidar vocês também a estar participando aqui, que nem nós, jogadores do Esporte Clube Novo Hamburgo, a comparecer ao Banco de Alimentos aqui, e poder estar fazendo a sua doação também, que é tão importante. O Banco de Alimentos aqui atende a várias entidades, então a sua doação é fundamental, participe você também. Em cima do que o Tiago colocou, espero que vocês possam vir, agarrar essa ideia junto com o Banco de Alimentos, que nós, ser humano, podemos estar fazendo a diferença e estar ajudando o próximo. Então que vocês venham, conheçam o local e possam estar doando também o alimento aqui. Um forte abraço a todos. Música Música